E aí pessoal, tudo bem? O palco do momento foi sendo o Jardim Botânico na cidade de Curitiba. Estivemos lá apertando a munheca do nosso amigo Moranguinho e do meu bom donato, da Schumacher Tour. Eu sou Sérgio, do canal Sérgio Iana Cadê, apresentamos para vocês, neste conteúdo, um relato fotográfico. Eles saíram de Curitiba e desceram em direção ao litoral catarinense. Em breve estaremos relatando para vocês este acontecimento. Recebam aí o nosso abraço fraterno, tudo de bom, e até a segunda parte. Música Uma Sprinter montada, que nem as temos, uma outra é para 380 mil. Tem um monte de preço calor, né? Eu recebi um monte de micro-ondas, que eu posso ligar o menos aqui, 12 micro-ondas, tem 28 micro-ondas. O cara tem que andar às 6 da manhã, 150 mil, virar 24 horas. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.